Quer ajudar a fortalecer este canal? É fácil! Ao realizar suas compras, utilize os links fornecidos na descrição dos quais somos afiliados. Cada pequeno gesto é muito valioso para nós. Jornada de Descoberta Interior convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadguru. Links na descrição. Quando a desencarnação acontece, naturalmente todos os seres se movem em direção a esse rio. O rio é uma correnteza de energia. Suponhamos que você faça o Kalabaira Vachanti. Todas as pessoas relacionadas se beneficiarão disso. Quando alguém se dissolve no rio, ele se torna essa energia. Se você atravessar, irá para outro reino, onde seres estão esperando. Veja, em minha experiência pessoal, quando você deixa o corpo, dependendo do nível de evolução em que se encontra, de quão fina ou grossa é sua carapaça. De acordo com isso, as coisas acontecem. Se algo for, digamos, sua carapaça ou sua bolha for muito grossa, ela não pode ser quebrada. Ela irá para o rio, bate e volta. O que é o rio? O rio é uma correnteza de energia. Um tipo de energia que não é nem vida, nem morte. Mas um tipo de energia completamente diferente que, por falta de palavras, podemos dizer que é um tipo de energia que o salva, que o dissolve, por isso é chamado de Vaitarani. Na tradição indiana, Vaitarani significa que há um salvador, alguém que é bom em salvá-lo. Então, o que está sendo salvo? Não se trata de um rio físico, isso é uma expressão metafórica, mas há uma correnteza de energia. Quando o desencarne acontece, naturalmente, todos os seres se movem em direção a esse rio. Alguns vão bater e voltar, outros vão mergulhar, outros vão facilmente atravessá-lo e outros simplesmente se dissolvem ali mesmo. Bem, se você bater e voltar, haverá um renascimento. Quando alguém se dissolve no rio, ele se torna essa energia. Se você atravessar, irá para outro reino, onde seres estão esperando. Dependendo da natureza de quem são, quais são suas qualidades, qual é a sua qualidade dominante, isso vai se manifestar. Se eles forem muito alegres, ficarão extasiados. Se forem infelizes, ficarão muito infelizes. Dessa forma, isso é normalmente chamado de inferno e céu. Mas, essencialmente, o que acontece é que a sua qualidade, porque você não terá mais uma mente discriminatória, isso fica exagerado. Portanto, se alguém atravessou o rio, ou se alguém bateu e voltou, estas duas pessoas você pode ajudar? Se elas bateram e voltaram, ou se ainda não cruzaram o rio, vamos dizer que não bateram e voltaram, elas ainda não cruzaram o rio, você agora faz o karma kalabairava. Agora, talvez tenham atravessado, você não sabe com certeza, talvez elas tenham atravessado o rio, mas, devido à espessura de sua carapaça e às suas próprias atitudes, elas podem estar passando por isso de uma maneira desagradável. Você quer levar alguma agradabilidade? Você quer levar um pouco de shanty para elas? Então, você quer remover uma camada de suas bobagens, o que quer que seja. Talvez alguma desagradabilidade desapareça e a agradabilidade aconteça. Esse é todo o esforço que você está fazendo. Se elas já estiverem agradáveis, você ainda quer raspar uma camada para que elas cessem completamente. Assim como o desagradável é uma amarra, o agradável também é uma amarra. Infelizmente, com a agradabilidade, as pessoas levam mais tempo para perceber que se trata de uma amarra. Com a desagradabilidade, é muito fácil perceber que se trata de uma amarra. Então, você está tentando levar alguma agradabilidade, mas você não sabe com certeza. Talvez seu avô, ou quem quer que seja, já tenha se dissolvido. Talvez não haja nada a fazer. Você não sabe. Mas mesmo assim, você faz por obrigação para, caso ele precise. No caso de outra pessoa, veja, quando você faz esse trabalho, ele não é apenas individual, porque há um certo runana-banda que conecta as pessoas. Suponha que você faça o Kalabaira Vashanti para o seu avô. Mas, ele não precise, porque ele já se foi. Agora, o irmão do seu avô pode estar lá, com quem você não se importa, mas ele pode se beneficiar. Portanto, as pessoas ligadas a esse tipo de runana-banda podem ser ajudadas. Outra pessoa, que não é nem mesmo sua parente, pode ser ajudada. Portanto, isso tem sido mantido como uma cultura de que você deve continuar fazendo o Kalabaira Vashanti. Então, o Shanti é feito, mas como um tipo de cuidado. Se alguma ajuda for necessária, queremos fornecê-la aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, aos nossos avós, aos nossos pais, às nossas mães, ou a quem quer que seja. Não importa se seus antepassados estão por lá ou não. Não sabemos. Talvez eles tenham dissolvido, talvez tenham alcançado Mukti, talvez tenham voltado e renascido novamente, não importa. Você continua fazendo isso para que todas as pessoas relacionadas se beneficiem. Pitru Paksha significa, Pitru não significa apenas seu pai ou seu avô. Todo mundo que é a fonte de nossa existência é nosso Pitru. Então você quer que isso aconteça com todas as pessoas conectadas, não importa se gostamos ou não gostamos delas, se as conhecemos ou não, mas todas as pessoas relacionadas a quem podemos fazer algo, nós fazemos algo. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Então, após duas semanas do Yantra do sonho, todos absolutamente imóveis. É um processo fantástico. Para levar o Yantra do sonho para casa, nós poderíamos fazer isso. Será uma ferramenta poderosa? Veja este Yantra do sonho. Talvez máquina de sonho soe melhor. O Yantra do sonho é algo que criamos quando reunimos pessoas para um programa de 90 dias. Isso foi nos Estados Unidos. Então, naquele momento, quando eu vi que depois, sabe, depois de muito sábana ao longo do dia, desde as cinco e meia da manhã continuamente? Então, eu vi, eu entrei no corredor um dia à noite e vi que todos estavam dormindo em paz. Eu não gostei. Eles deveriam estar trabalhando em si mesmos. O fato é que dormir em paz significa se você alcançou um estado interno em que você está para além dessas coisas, então deve dormir em paz. Você ainda tem muitos problemas e você ainda assim dorme em paz. Isso não é uma boa ideia porque você vai carregar seus problemas pelo resto da vida. Então, eu disse, vamos fazer isso. Demorou algumas semanas para preparar e demorou mais algumas semanas para que as pessoas se envolvessem com ele. e então todo mundo começou a ter sonhos violentos disparados em grande velocidade numa só noite simplesmente cem, duzentos sonhos acontecendo, sonhos paralelos acontecendo. Sadguru, estávamos dormindo bem todos esses dias, agora eu disse eu não sou calmante. Estou aqui para despertar as pessoas não para colocá-las para dormir. porque você nunca pode meditar genuinamente se você não gastar essas coisas. Quando você se senta assim os sonhos estão acontecendo você precisa gastá-los. Há apenas uma certa quantidade de informação. Se você deixa passar numa boa velocidade verá que quando se sentar na próxima vez não haverá mais muita informação simplesmente estará lá. Então após duas semanas do Yantra do sonho todos absolutamente imóveis. É um processo fantástico. Naquela época eu disse que o faríamos e o daríamos para as pessoas levarem para casa. Mas então você sabe a capacidade vem num momento a sabedoria vem um pouco depois. Então eu vi que temos que ter pelo menos uma semana de preferência 15 dias em que as pessoas terão que vir e ficar aqui e teremos que monitorá-las para que elas passem pela pior parte dos sonhos. Então antes de levá-lo para casa elas estarão um pouco mais não uma inundação a coisa está fluindo gentilmente. Precisamos trazê-las para esse lugar antes que elas o levem para casa se não sabe se a situação não for propícia as pessoas ao seu redor não entenderão o que está acontecendo com você. Então não adianta fazer coisas muito intensas. Então quando você e muitos outros estiverem prontos para algo assim digamos para um processo de 15 dias para levar o Yantra do sonho para casa nós poderíamos fazer isso. será uma ferramenta poderosa? Estes são tipos de sadhanas que podemos estabelecer individualmente para qualquer pessoa mesmo sem o Yantra do sonho mas aí elas têm que estar sob nossa observação e cuidado senão não necessariamente será ruim quando você dirige em alta velocidade você tem que estar numa estrada onde nenhum ciclista estúpido vire de repente olá sim ou não se esse cara virar de repente é uma coisa pequena você pode estar dirigindo um carro ele está apenas de bicicleta mas coisas terríveis acontecerão tanto para você como para ele e para tudo portanto se você deseja dirigir nessa velocidade tem que estar pelo menos por algum tempo numa estrada livre então quando você estiver pronto para algo assim podemos pensar nisso toda a experiência de sua vida de certa forma é um sonho num anade criamos uma máquina de sonho assim aceleramos os sonhos cem vezes mais do que o normal não estamos tocando no seu prarabda karma ou no karma alocado estamos indo simplesmente para o armazém do karma o santita karma porque a substância necessária para encontrar um outro útero foi removida mas este corpo está perfeitamente bem isso significa que destruímos o seu futuro a realização espiritual não é uma conquista não é um feito é apenas realização espiritual isto é algo que sempre esteve aqui mas você só conseguiu enxergar agora é a coisa mais óbvia mas agora o problema é todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior mas o local da sua experiência é dentro de você quando eu digo a palavra vida talvez você pense na sua profissão na sua família no seu carro na sua casa não tudo isso são acessórios isto aqui é vida não é mesmo para tudo o que acontece dentro de você em vez de consertar isto aqui você está tentando consertar tudo à sua volta foi um prazer ouvir você inacreditável mas a minha pergunta é o que eu posso fazer para adquirir a sua clareza para falar bem a verdade sendo muito franca pouquíssimas pessoas sabe são como você eu tenho certeza que você já ouviu isso antes portanto o que faz você ser tão seguro de si tão sincero honesto verdadeiro com essa clareza de expressão o problema com o ser humano neste exato momento é esse nós criamos um mundo criamos sistemas educacionais que nos fazem acreditar que os seres humanos são essencialmente errados ou que a criação está errada ou a fonte da criação ou o criador estão errados e você vai consertar isso isso é uma ideia distorcida em vez de prestar atenção na vida estamos criando filosofias e mais filosofias filosofias são explicações fantásticas para o que não se pode explicar se você quiser conhecer a vida você deve prestar atenção na vida não é? agora você concorda comigo senhora que este mecanismo humano é a máquina mais sofisticada do planeta você concorda comigo? você é médica? sim então isto aqui é uma máquina muito complexa isto aqui é o super supercomputador certo? eu lhe pergunto você se deu ao trabalho de ler o manual do usuário se você entendesse como isto aqui funciona você saberia como usá-lo mesmo se você pegar algo simples como um celular quanto mais você sabe sobre ele melhor você vai utilizá-lo não é mesmo? você certamente vindo da Índia você certamente foi bombardeada com essas coisas de realização espiritual de autorealização vou colocar em termos muito simples o que autorealização significa é antes de tudo o que a palavra realização espiritual significa? realização espiritual não é uma conquista não é um feito é apenas realização espiritual isto é algo que sempre esteve aqui mas você só conseguiu enxergar agora isso quer dizer que você foi estúpido a vida inteira só agora você viu isso você não inventou algo novo você não escalou uma montanha não você apenas viu a coisa mais óbvia que sempre esteve aqui você se deu conta disso então realização espiritual significa você se deu conta do quão tolo você foi tudo estava bem aqui na sua frente e você não tinha percebido então existem várias formas claro a maioria de vocês sendo de origem indiana eu 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 não li isso preciso admitir que nunca li o Gita pois isso nunca me ocorreu desculpem sei que isso é um choque mas você sabe vivendo na Índia essas coisas estão sempre flutuando pelo ar e a gente sabe muitas partes dele mas nunca o estudei em nenhum sentido então em dado momento quando Arjuna perguntou qual é a natureza dessa verdade de que você está falando onde ela está e Krishna riu e disse a maior verdade sobre sua vida é a ponta do seu nariz agora há muitas escolas de yoga que focam intensamente na ponta do nariz por favor tente fazer isso por dois minutos você vai ficar com dor de cabeça você não se iluminará o que ele quis dizer é é a coisa mais óbvia é a coisa mais óbvia mas agora o problema é que todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior mas o local de sua experiência é dentro de você o local fundamental de sua experiência é dentro de você mas todos os instrumentos de percepção estão voltados para o exterior então como devo fazer isso você deve entender que qualquer coisa além da sobrevivência se tiver que entrar na sua vida algum esforço é necessário digamos que quando criança você foi deixado numa floresta sem nenhum contato humano se algo comestível aparecesse na sua frente você tentaria primeiro com a sua orelha depois com as suas narinas e por acaso acharia sua boca seria assim? você simplesmente saberia onde colocar não é? então o que estou dizendo é que tudo que é necessário para a sobrevivência já veio com você você nasce com isso os cinco sentidos cuidam disso mas se você quiser conhecer algo mais você deve se esforçar por exemplo você se lembra de quando tinha três, quatro ou cinco anos de idade e teve que aprender a escrever e aquela droga de A como era complicado e ainda por cima havia dois tipos você teve que escrever cem vezes para entender não é? mas hoje de olhos fechados você consegue escrever se esse esforço não tivesse sido feito hoje você saberia escrever hoje você conheceria a língua então qualquer coisa além da sobrevivência precisa de esforço sem o esforço necessário não vai acontecer existem formas de perceber a interioridade de quem você é mas infelizmente não houve esforço agora nós fizemos essa tecnologia tão simples quase como a ciência física A mais B é igual a isso ou com duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio surgirá água se um grande cientista juntar isso surgirá água um idiota junta isso surgirá água então fizemos todo o Yoga Sutras assim para que se você fizer isso isso e isso isso acontecerá com você simples assim e tudo o que peço geralmente das pessoas é cerca de 30 a 32 horas de tempo concentrado para desenvolver um instrumento com o qual possam se voltar para dentro 30 horas é muito estou dizendo se você não consegue dedicar nem um pouco de tempo para saber o que é isto aqui isso significa que sua existência deve ser mesmo sem valor se isto aqui vale a pena você deve prestar atenção a isto aqui não é? se você quer conhecer a vida isto aqui é vida não é? quando eu digo a palavra vida talvez você pense na sua profissão na sua família no seu carro na sua casa não tudo isso são acessórios isto aqui é vida não é mesmo? mas nenhuma atenção lhe foi dada a sua ideia de consertar a vida é consertar todo tipo de coisa isso aconteceu um dia Shankaran Pillai estava indo para casa não eu não terminei Shankaran Pillai estava indo para casa são 7 e meia da noite as regras em casa as regras da esposa dele são às 8 horas ele deve estar em casa são apenas 7 e meia ele pensa que ainda tem tempo vou apenas tomar uma rapidinho e ir ele entrou num bar local ele tomou uma bebida rápida e uma bebida rápida e outra e outra e outra então olhou as horas eram 2 horas da manhã você sabe pessoas que bebem são como yogis elas se tornam atemporais existe uma certa correlação já estava tarde e ele desceu da banqueta do bar e tentou andar é um mundo tão injusto um homem tem que andar sobre um planeta redondo e como se isso não fosse suficiente ele gira você percebe que o planeta é redondo e está girando apenas quando tomou alguns goles a mais ou quando tem umas gotas a menos entre seus dois ouvidos ou você está bêbado ou está com vertigem aí você percebe que o planeta é redondo e está girando caso contrário você pensa que ele é plano e vai em frente numa boa então com grande dificuldade ele foi andando torto tentando encontrar o caminho de casa passando por um jardim ele tropeçou e caiu de cara numa roseira seu rosto ficou todo machucado mas de alguma forma ele conseguiu chegar em casa e você sabe os buracos da fechadura são muito pequenos ele levou 20 minutos para encontrá-lo então conseguiu subir para o quarto e aí ele entrou no banheiro e se viu no espelho seu rosto estava um desastre então ele abriu o armário de remédios pegou medicamentos curativos band-aids se ajeitou e lentamente se arrastou até a cama por sorte a esposa tem um sono pesado ele dormiu às 8 da manhã a esposa pegou um balde de água fria e jogou nele ele acordou ensopado e disse por que você fez isso hoje é domingo ela disse seu idiota de novo bebendo ele disse querida seis meses atrás eu lhe prometi e desde então não bebi uma gota sequer ela o pegou pela camisa e o levou até o banheiro e mostrou os curativos estavam no espelho por que por que as pessoas perderam a clareza as pessoas perderam a clareza apenas por conta disso que se tem qualquer sofrimento neste aqui elas acreditam que aquele ali deve ser consertado se alguma outra coisa acontece aquele outro deve ser consertado se alguma outra coisa acontece aquele outro deve ser consertado rezar todo dia pela manhã significa o que? você está tentando consertar Deus sim você está tentando consertar Deus não é? então dia após dia para tudo o que acontece dentro de você em vez de consertar este aqui você está tentando consertar tudo ao seu redor não tenho dúvidas de que você ficará confuso nós consertamos suficientemente o mundo pelo menos nesta parte do mundo se você consertar mais não haverá mais planeta mas as pessoas estão explodindo de êxtase não então a clareza se perdeu apenas por conta disso se você entender se a vida realmente precisa se tornar bonita para você este aqui deve ser consertado se você entender apenas isso a clareza surgirá dentro de você eles me dizem que essa palavra paternidade ou paz só passou a circular por volta de 200 anos atrás e mais ou menos naquela época um certo John Walmott o conde de Rochester disse algo significativo ele disse antes de me casar eu tinha seis teorias maravilhosas sobre como ser pai mas agora eu tenho seis filhos e todas as teorias se foram infelizmente de alguma forma as pessoas foram levadas a acreditar que todas as crianças nascem inadequadas e temos que torná-las adequadas não então o que devo fazer sendo seu pai ou sua mãe eu quero que você olhe para trás e veja quando você tinha cinco, seis anos de idade qual seria o melhor tipo de pai e de mãe para se ter se você olhar para trás você saberá muito claramente se você é pai ou mãe o importante é por favor não fique em um grande pedestal a única qualificação que você tem é que você veio para cá alguns anos antes esse é o único erro que você cometeu sim quando você diz eu queria ser jovem o que isso significa é eu cometi o erro de chegar muito cedo portanto essa é a única qualificação que os adultos têm que chegaram aqui alguns anos antes do que os mais jovens isso não qualifica você para dar conselhos sobre tudo no universo não qualifica se você admitir sua ignorância com jovens e especialmente com as crianças pequenas eles se tornarão seus amigos íntimos caso contrário eles olham para você como se você estivesse acima deles porque eles têm que olhar assim existe um negócio de hierarquia e é claro todo mundo odeia essa hierarquia porque ao olhar para cima o pescoço dói sabe ninguém gosta disso porque ao tentar se colocar acima você está perdendo a possibilidade de ser um bom amigo se você não é um bom amigo eles não buscarão seu conselho eles não estão apenas na vizinhança agora globalmente eles buscam respostas ok você não sabe onde está o amigo deles o amigo deles está em Timbuktu agora não na vizinhança um relacionamento só é possível quando você não está no púlpito você está abaixo no chão como todo mundo com os mesmos dois pés somente assim é possível somente assim existe amizade quando a amizade há espaço para a correção quando não há amizade você pode falar o que quiser ninguém vai ouvir mesmo e se você continuar dando conselho após conselho eles farão o contrário apenas para irritar você muitos filhos fazem as coisas simplesmente porque isso enlouquece os pais sim ou não eles estão fazendo isso apenas para enlouquecer os pais eles apenas se divertem porque esses conselhos e conselhos e conselhos conselhos são repugnantes ninguém gosta de conselhos mas se houvesse um vínculo de amizade naturalmente eles ouviriam isso é o que se deve conquistar os pais e professores devem conquistar amizade da nova geração ao invés de pensar que só porque você chegou alguns anos antes você conhece o universo não existe isso então pare de aconselhá-los apenas seja amigo deles brinque com eles vá ao cinema com eles ouça o seu tipo de rap dance com eles você verá que eles vão gostar de você haverá um relacionamento uma vez que existe um relacionamento você pode fazer alguma coisa você pode influenciar eles a primeira e mais importante coisa que precisamos entender é filho não significa um projeto personalizado estamos fabricando a próxima geração de pessoas aqueles que decidem ter filhos devem ter tempo dedicado ao filho não encaixando aqui dez minutos aqui dez minutos ali você deve ter tempo de dedicação integral porque se trata de tornar a próxima geração melhor do que nós somos não tem nada especial a ser feito você não precisa comprar um brinquedo sequer você só precisa gastar tempo só precisa expor eles à natureza só precisa expor eles há várias formas de criação mas só para se livrar da criança você comprou um iPad para ela quando ela tinha cinco anos veja você compra um iPad para ela quando ela tem quatro ou cinco anos não pense que é por causa do seu amor você está sendo estratégico você quer se livrar dela livrar-se dela significa que ela abre algo e algo 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 está acontecendo infinitamente no iPad para que você possa tratar de seus assuntos da maneira que você quiser eu não acho necessário que tais pessoas tenham filhos a menos que você esteja disposto a dedicar tempo você não deve cometer esse crime não é necessário mas uma vez que você tenha você precisa dedicar tempo e antes de tudo você precisa se firmar você deve se tornar aquele tipo de pessoa que a criança vai admirar e vai amar estar junto então até mesmo o tempo pode ser ajustado se eles realmente estão admirando você cinco minutos valem cinco dias cinco minutos de contato são como cinco dias nada para ensinar o que há para ensinar? o que há para ensinar? o que você sabe sobre a vida que a criança não sabe? estou perguntando truques de sobrevivência não os ensine muito cedo esse é um problema sério hoje em dia acho que é um pouco menos do que costumava ser crianças de três anos eles estão perguntando o que você quer se tornar? eu quero me tornar piloto eu quero me tornar um soldado hoje em dia todo mundo quer todos os meninos querem ser soldados porque esse é o jogo que eles estão jogando porque eu vejo nesses jogos significa que a cabeça de alguém cai eles podem se tornar de Hadi Jones porque desde a infância eles estão arrancando a cabeça das pessoas então ao que você quer expor seus filhos é algo que todo pai e toda mãe precisa pensar porque é a exposição não é o ensino moral que vai colar é a exposição a que a criança foi exposta que realmente vai se perpetuar ao longo da vida dela você deve expor elas a todas as coisas positivas e maravilhosas coisas positivas não significa certo contra errado simplesmente vida do jeito que é acho que se as pessoas querem ter filhos isso pode soar extremo mas eu diria que pelo menos por dois meses em um ano quem tem filhos deve se retirar para um espaço natural não morar não morar em tocas na cidade ou naqueles apartamentos como ninho de pássaros eles devem ir ao menos por dois meses tudo bem mesmo que você tenha que morar em uma barraca em algum lugar mas eles devem viver na natureza as crianças muito, muito, muito muito importante se você quiser ter seus filhos fisicamente mentalmente saudáveis e equilibrados o que é o mais importante os pais pensam que todas as coisas que não puderam fazer eles devem alcançar por meio dos filhos então eles deveriam ter criado cavalos de corrida eles não são uma extensão das suas ambições não são e não precisam ser então é assim porque as pessoas pensam que elas são donas dos filhos não eles não são sua propriedade acho que hoje em dia eles estão dizendo a você a geração mais velha hesitou em dizer isso essa geração quando eles têm 10 anos estão dizendo a você você não tem nenhum direito de me dizer o que fazer então isso significa dizer que você não diz nada a eles não é da sua conta ver porque se você não os orientar outra pessoa na rua irá ou alguém vai fazer de longa distância na internet todos os tipos de criaturas estão por aí certo? portanto sim para protegê-los para nutri-los para permitir que explorem suas possibilidades é seu dever fazer isso enquanto pai e mãe mas a preocupação dos pais talvez seja o que vai acontecer o que vai acontecer me diga quando você sente medo isso é fantástico? olá é uma das emoções mais terríveis que você pode sentir por que estamos pensando que devemos ter medo do nosso futuro não apenas do seu futuro de tudo o que você faz e até mesmo medo de Deus certo? medo de tudo qual é o sentido? não existe isso não existe isso de que essa geração deva ser uma extensão da geração anterior essa geração deveria fazer algo que a geração anterior não poderia imaginar é aí que existe um propósito para essa geração não é? caso contrário qual o sentido? se você vai fazer as mesmas coisas se você quiser que seus filhos considerem as sugestões que você está dando não tente disciplinar eles se funcionar se você tentar disciplinar eles e funcionar infelizmente significa que você tem filhos burros se eles forem inteligentes simplesmente não funcionará realmente não é? você não gosta disso? se eles forem apenas crianças burras e indefesas vai funcionar caso contrário com disciplina de repressão não funcionará sim, aqui e ali talvez você bata um pouco o pé no chão mas esse direito também você só consegue porque você construiu um relacionamento você construiu um relacionamento amigável muito próximo então em algum lugar você pode usar o privilégio de ser mais velho do que elas e bater o pé sobre algumas coisas mas você não pode disciplinar elas você deve tirar essa ideia da sua mente porque não funcionará se elas não gostam da sua disciplina daqui alguns meses apenas elas não gostarão de você se daqui alguns anos elas odeiam sua disciplina então você deve saber que muito tempo depois elas também vão odiar você não há dúvida sobre isso não é? portanto não se coloque nessa situação o mais importante é proporcionar a ela uma atmosfera que seja alegre amorosa e inspiradora inspirando ela a se erguer e encontrar todo o seu potencial se essa atmosfera for proporcionada você realmente não precisa se preocupar com a disciplina a disciplina acontecerá por si só disciplina não significa controle disciplina significa que você está focado no conhecimento a palavra disciplina em inglês significa aprender ou aprendizado então quando você diz eu sou disciplinado isso significa que você está sempre disposto a aprender que você não está preso ao modo portanto disciplina não é apenas fazer algo de alguma maneira mas que você está disposto a aprender como fazer tudo melhor então se você está constantemente se esforçando para fazer tudo melhor você é disciplinado você está apenas fazendo algo de uma maneira particular isso não é disciplina se você trouxer práticas de yoga para a vida de uma criança não há como ela não ser disciplinada a disciplina acontecerá para ela esse é o erro ou essa é a falha fundamental nos sistemas educacionais de hoje que achamos que precisamos preparar as pessoas para algo não precisamos preparar as pessoas para nada precisamos apenas tornar as pessoas flexíveis e aguçar sua inteligência aguçar sua percepção tudo o que vier a ser necessário faça aquilo a única coisa é que você tem que tornar a inteligência humana de tal forma que seja flexível e ela captará rapidamente o que está ao redor a percepção é aguçada a inteligência é aguçada mas você não se torna um bloco de concreto que eu sou um engenheiro eu sou um médico eu sou isso eu sou aquilo você se tornando um bloco de concreto você não poderá mudar a si mesmo significa dizer que nenhum assunto precisa de treinamento sim será preciso muitos assuntos precisam de conhecimento especializado que requerem um certo nível de aplicação e treinamento não estou questionando isso mas você não precisa fazer isso desde cedo agora desde os 3 4 anos de idade eles estão dizendo eu vou me tornar um engenheiro de TI eu vou me tornar uma startup agora é tudo startup ou um médico engenheiro tudo era médico há um tempo depois foi um pouco para engenheiro agora computador agora startup quantas startups faliram no país? muitas infelizmente porque você não precisa de uma cultura de startup cultura de engenharia algo assim o que você precisa é que você seja uma geração em busca de soluções deixe seus filhos fazerem algo que você não poderia sonhar se você atingiu um certo nível de sucesso você cuidou do pão para seus filhos então deixe eles viverem uma vida onde eles não tenham que pensar no pão ou seja eles não vivem para sua sobrevivência eles vivem para criar algo que é maravilhoso para si e para todos os outros ainda ontem alguém estava me perguntando em uma reunião em que eu estava Sadguru eu tenho um menino de 14 anos um menino de 14 anos é um problema eu sei porque eu fui um menino de 14 anos um dia eu fui eu sei que ele é um problema a senhora estava em lágrimas eu tenho um menino de 14 anos eu entendo eu disse não diga mais nada eu entendo um menino de 14 anos então a questão é quando você tinha um filho quando ele era um bebezinho mu 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 você adorava porque você podia torcer e virar e brincar com ele da maneira que você quisesse sim aí ele se tornou uma criança de 3 anos e engatinhava por todo lado você também engatinhava com o bebê você brincava com o bebê você tentava falar com eles gugu dadá esconde esconde tudo aquilo tudo era legal então ele cresceu agora ele se tornou um garoto de 14 anos o que isso significa é que ele está tentando ser ele mesmo ele quer ser um homem ele está com pressa mas você ainda quer fazer mu 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 para ele quando você engatinhou com ele quando ele tinha 2, 3 anos ele também gostava mas agora ele quer swingar você também deve swingar com ele mas você ainda quer engatinhar você ainda quer fazer mu 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 não funciona a melhor coisa se você quer ter algum valor para seus filhos sejam eles seus próprios filhos biológicos ou se eles estão estudando com você o mais importante é que quando eles te virem eles devem dizer uau eu quero ser assim sim você deve se tornar esse tipo de pessoa você não precisa dizer nada você se torna esse tipo de pessoa todo mundo quer ser como você você deve aprender a dançar como eles você deve gostar de cantar como eles você aprende a falar como eles então eles dirão uau é assim que eu quero ser uma vez que eles quiserem ser como você não haverá problema em fazer isso acontecer sim muito simples portanto você deve fazer com que eles se apaixonem por você não exigir coisas você deve fazer com que eles se apaixonem por você isso é o que você precisa fazer se alguém tem que se apaixonar por você o que você deve fazer você deve brilhar um pouco olá sim ou não você deve brilhar um pouco obrigado por se juntar a nós nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho até breve e aí Obrigado.